MÚSICA Grajada com vestido feito UAU A partir de sacolas de lixo Juntamente com colar feito em sacolas plásticas Uma boa opção para arrasar naquele baile de galho Pega a visão viu meninas Muito bem lindo Lindo vestido UAU Grajada com vestido A partir de camisetas informativos E plásticos Arrasou lindo Lindo Feito de folhas e revistas E não plastica nada Pega a visão meninas Próximo live MÚSICA 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 Parabéns 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 Parabéns